Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olá, ouvintes do Rabisco Podcast, tudo bem? Hoje é o aniversário do canal Diversão em Arte, 15 de junho de 2020. Nós estamos completando os nossos quatro anos de atividades. E não poderia ser diferente, uma edição especial. Hoje não é sexta-feira, hoje é segunda. E nós fizemos questão de trazer esse presente que é essa edição. Não vai perder, né? Então vamos para a nossa vinheta de abertura. Rabisco, 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 Rabisco Podcast, uma produção do canal Diversão em Arte. Alô, ouvintes, fãs, amigos do canal Diversão em Arte. Aqui quem fala é Fafi Siqueira. Eu sou atriz, eu sou cantora, compositora, humorista acima de qualquer coisa. E queria chamar a atenção de vocês para a importância de nós, artistas, termos um espaço para falar do nosso trabalho, para divulgar o nosso trabalho no meio dessa internet de Deus. Haja divulgação. Então, se liguem no Rabisco Podcast, porque você pode querer validar boas informações sobre arte. Fala, ouvintes do Rabisco Podcast. Aqui é Tom Miranda. E com o aniversário de quatro anos do canal Diversão em Arte, nós temos preparado verdadeiros presentes em forma de bate-papo aqui no Rabisco Podcast. E no nosso bate-papo especial de hoje, nós vamos conversar com ela, que tem uma das carreiras artísticas mais celebradas e premiadas. Ela é carioca, atriz, uma verdadeira operária da arte, como ela mesma costuma dizer. Dora de um domínio e entrega artística capaz de cativar todo espectador, seja no teatro, na TV ou no cinema. Quem não lembra de personagens como Charlo, de Guerra dos Sexos? Dora, de Central do Brasil? Ou a Dona Picuxa, de Doce de Mãe? Ou ainda, o olhar inconfundível e impactante de Euridice Gusmão, de A Vida Invisível? Temos a honra de receber a nossa querida e grande Dona Fernanda Montenegro. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Fernanda, eu vou começar logo com a minha primeira perguntinha pra você, que é a seguinte. Comecemos com um mergulho em suas memórias, tá? Em que momento da sua vida você se encontrava há quatro anos atrás, em 2016? E o que te impulsionava e te movia naquela época? Antes de responder, Tom, eu gostaria de agradecer a você e também agradecer o canal Diversão e Arte. A sua pergunta é muito interessante, porque de repente eu tive que dar uma recuada boa. Mas que eu me lembre assim, parece muita coisa ao mesmo tempo, mas por incrível que pareça, por mais incrível que pareça, é isso mesmo. Foi um ano em que já estava trabalhando e continuei trabalhando no livro do Sesc, sobre minha carreira, principalmente usando material fotográfico, que se chama itinerário. Aí já tinha organizado a leitura do Nelson Rodrigues, baseada na obra da filha dele, Nelson por ele mesmo. E por outro lado, ainda tinha o outro lado do paraíso, uma novela do Balcir Carrasco, que foi muito bem, que foi um sucesso grande. Então, eu já estou cansada agora só de lembrar, você imagina. Mas na hora em que a gente entra com a vontade, a vocação e o sangue das veias, a gente dá conta, sabia? Eu estou viva. Um grande abraço pela pergunta. Dona Fernanda, sobre sua trajetória artística, gostaria de saber o seguinte, você teve um mentor ou referências que te guiaram ou inspiraram durante a sua carreira? Olha, Tom, é muita gente, mas eu me lembro agora que você me faz essa pergunta, Eu lembro Dulcina Bibi Ferreira, o Hamlet de Sérgio Cardoso em 1948, Henriette Morinot, com quem eu trabalhei dois anos, e Jane Rato, Jane Rato, um encenador, um diretor, um homem de teatro extraordinário, com quem eu trabalhei dez anos. E, assim, ao meu lado, me acompanhando na vida, cúmplice da minha vida, Fernando Torres, um companheiro de 60 anos, em palco e fora do pão. Fernanda, o que você estava fazendo quando as medidas de distanciamento social foram adotadas no Brasil? Você estava em cartaz ou com algum projeto em vista? E como que você lê esse momento histórico que estamos vivendo? Prezado Tom, o ano passado foi um ano de muito trabalho para mim, muito trabalho. Cinema, televisão, teatro, e ainda fiz os 90 anos. Então, houve programas, houve festa, houve o lançamento do livro Prólogo, Ato e Epílogo da Companhia das Letras, que é uma biografia, uma autobiografia, é mais um diário de bordo. Então, quando chegou o fim do ano, eu estava esgotada, muito esgotada. Tirei umas férias e se ouviu falar que lá na China tinha lá um vírus. Isso, eu acho que a partir de novembro, eu acho, muito raramente vinha essa notícia assim. Bom, eu sei que eu fui a Portugal, a Lisboa, voltamos, eu com minha filha, meu genro, meus netos e também meu filho Cláudio. Isso já em fim de janeiro. Aí veio o fevereiro, o carnaval e a coisa começou a explodir a partir de início de março. Primeiro foi nas altas esferas, não é? As pessoas chegavam de viagens ao estrangeiro, já iam direto assim para o Einstein e começou essa tragédia desse vírus. A gente não sabe se, quando a China diz que foi em tal mês, se foi mesmo naquele mês ou se foi muito antes, eu sei que chegou ao Brasil. E chegamos também a um novo governo que, misteriosamente, não sei bem onde isso se justifica, é a palavra. A cultura das artes foi deteriorada, foi destruída, assim, viramos secretaria de cultura do Ministério do Turismo. É uma abstração completa. E aí os vírus também vêm junto. Então há uma virose física, não é? Destruindo vidas e vidas. E há uma virose também de caráter, é um caráter político, porque a gente nunca sabe a cada dia o que vai acontecer. As surpresas, assim, até, assim, múltiplas, durante um dia vai e volta, proíbe e volta, tira e repõe, repõe e tira. E o campo da cultura está completamente estigmatizado. É pecado mortal, cultura é pecado mortal. Isso vai passar. O vírus, o tal vírus físico, não é? Que mata, esse vai passar. E esse outro vírus também, eu acho que tudo acaba na vida. Tanto o melhor quanto o pior. Eu acho que, no caso agora, não pode ser pior. Portanto, a gente só tem uma saída que é melhorar. Em uma determinada hora, vamos melhorar. Porque também, em uma determinada hora, a vacina desse vírus maldito vai aparecer. Quando? Bom, do ponto de vista político, a gente tem mais ou menos uma chance dentro de uns dois anos. Isso se não houver a maldita da reeleição que foi criada neste país e que acabou com o Brasil contemporâneo. Eu acho que o grande ato cívico brasileiro seria acabar com a reeleição. Cada presidência fica seis anos, como na França, por exemplo. E depois muda-se. Às vezes não pode nem mudar de partido, mas pelo menos se muda de temperamento de presidência. Isso tudo é uma viagem na esperança absoluta. Uma esperança votiva, Tom. Não uma esperança sentada olhando o infinito, mas uma esperança ativa. É isso. Acho que eu até falei muito. Dona Fernanda, a gente já está caminhando para o final. E na última perguntinha é a seguinte. Qual música traduziria seu sentimento em relação ao que você espera para o futuro pós-pandemia? E por quê? Tom, querido, é o seguinte. Tem muita música, né? Clássica, popular. Mas assim me veio a cabeça agora. Terra, de Caetano Veloso. Tem uma hora que diz assim. Terra, terra. Por mais distante, o antinavegante. Quem jamais te esqueceria? É isso aí. Então, você me pergunte, me veio terra do Caetano Veloso. Então, fica a terra de Caetano Veloso. E sim, coberta de nuvens. Terra. Terra. Dona Fernanda, muitíssimo obrigado. Em nome de toda a equipe do canal Diversão e Arte. É um baita presente que nós estamos recebendo hoje. E que nós estamos muito orgulhosos desse presente. Que é a tua presença aqui conosco no Rabisco Podcast. E nesses quatro anos de canal Diversão e Arte. Viu? Um grande beijo. Se cuida. E a gente espera que em breve possamos estar juntos. Para compartilhar muito mais arte. Muito mais cultura. Bom, agora eu vou passar a bola para a minha amiga. E aí, Bia. O que você achou desse papo? Um beijo. E aí, Tom. E aí, Dinho. Eu estou aqui num lugar que talvez esteja até fazendo eco. Mas eu estou numa casa vazia em dia de mudança. Só que mesmo assim, eu não deixaria de vir aqui participar. Trazer esse meu encantamento. Por essa data e por esse presente que o Tom nos deu. Primeiro, o canal Diversão e Arte. Completando esse mês. Completando hoje. Quatro anos de existência. Esse foi um projeto que nasceu assim. De coração. De uma vontade de distribuir na rede. As vozes, as histórias. As histórias preferencialmente narradas. Pelas pessoas que fizeram a história. Esses olhares para a arte. Fosse por entrevistas. Fosse acompanhando bastidores. Fosse fazendo especiais sobre alguns artistas. Nosso objetivo era aproveitar dessa característica que tem a rede. Que tem a internet. Em que o conteúdo não envelhece. Ele fica lá boiando nesse oceano de informações. E ele volta. Ele volta. Ele vem que nem onda. Ele aparece. Ele reaparece em pauta. E a gente queria, então, contar histórias de pessoas. Preferencialmente sob a ótica dessas próprias pessoas. Que construíram as suas histórias. As suas carreiras. E deixar ali, marcado. Uma forma da gente manter na história. Na pauta. No dia a dia. Essas passagens tão bonitas pela arte. De pessoas tão especiais. Isso foi um projeto que começou pequenininho. E, de repente, a gente está chegando no quarto ano. Com quase mais de 400 entrevistas realizadas. E conteúdos gravados nos mais diversos formatos. E a gente criou o nosso pequenino canal sobre arte e cultura. Que é o canal Diversão e Arte. E agora a gente está aqui, no braço do canal. Que é o Rabisco Podcast. Com uma conversa especialíssima. Acho que não teria outra homenagem possível desse tamanho. Como foi essa que o Tom trouxe para a gente. Dessa conversa maravilhosa com a Fernanda Montenegro. Não tem o que dizer. Qualquer adjetivo que eu use é pouco para falar sobre a importância de Fernanda Montenegro para essa história da arte no Brasil. E aí, então, eu vou vir com a minha pequena participação. Eu queria indicar para vocês um espetáculo novo do Sátiros. Que eu já comentei na edição passada. Que é um braço novo do Sátiros. O Sátiros é um grupo de teatro importantíssimo em São Paulo. Que está comemorando 31 anos de existência. E ele vem agora com o primeiro espetáculo pensado e produzido totalmente para o meio digital. É a arte de encarar o medo. Fala sobre esse contexto político e o contexto da pandemia que a gente vive hoje. E eles vêm aí com 14 atores. Um projeto totalmente pensado para o ambiente digital. Uma coisa muito nova. Sátiros é um grupo de vanguarda. Eles vêm sempre à frente. Muito à frente do seu tempo. E causando impacto. Provocando. Encantando. Incomodando. Seja lá o que for. A experiência com o Sátiros é sempre interessante. E eles vêm agora. Estrearam ontem, dia 14. O espetáculo A Arte de Encarar o Medo. Em redes. Na internet. Procura pelo perfil do Sátiros. Acompanhe essa conversa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Sem a menor dúvida. E a minha segunda dica aqui. É uma segunda participação. É uma dica de, inclusive, uma live que eu vou participar amanhã. Fui convidada a participar. É um pessoal da E-Tec. Eu e outra professora, que se chama Esmeralda Macedo, que é do curso de turismo. Eu sou da área da comunicação. A gente vai conversar com o Giliard de Souza. Ele é um mediador. No evento online, no perfil do projeto. O perfil é eventos, underline, pauta. E a gente vai falar sobre esse contexto. Eu, especificamente, vou falar sobre o contexto do mercado cultural dentro desse cenário de pandemia. Então, cola lá, começa na terça-feira, dia 16 de junho, amanhã, às 18h45. Segue lá o perfil e acompanha essa conversa. Tenho certeza que a gente vai ter bastante coisa para trocar. E agora, claro, passo a bola para o Dinho. Dinho, pega a bola. Estou chutando aí para você. Fala aí, galera do Rabisco Podcast. Eu, Dinho Santos, chegando aqui, pegando a bola de Bia Ramstaller. E como você está, Bia? Diz aí, poxa, que maravilha. E Tom Miranda. Poxa, Tom, que visita maravilhosa que nós tivemos aqui hoje com o Fernando da Montenegro para comemorar oficialmente os quatro anos do canal Diversão e Arte. Hoje, nesse dia, que é o dia do start do canal. Há quatro anos atrás, nós gravávamos na Companhia do Pássaro, com Alessandro Marba e Dalton Abranches. E hoje, comemorando com Dona Fernanda Montenegro, que é esse ícone da dramaturgia nacional. Teatro, cinema, TV. A Fernanda traz aí um currículo de muitas memórias para muita gente. E eu vou trazer como indicação, justamente, memórias de Fernanda Montenegro. Não podia ser diferente. O filme central do Brasil, não tem como comentar mais sobre esse filme, porque ele é maravilhoso. É um filme lindíssimo, poético. E você tem que conferir. Se você não conferiu, se você já conferiu, confira novamente, que é lindíssimo. E a minha dica master é o filme A Casa de Areia, que traz as duas Fernandas. A Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. Fazendo mãe e filha no filme. E elas fazem uma jogadinha, porque o filme passa ao longo de vários anos. E elas trocam de personagem. A mãe passando a ser filha, a filha passando a ser mãe, e assim por diante. Então é lindíssimo ver as duas atuando junto nesse filme, que é inebriante. É um filme bastante tocante. É um filme que fala de amor, que fala de luta, que fala da mulher, da força feminina. Enfim, é um filme que tem muitos atributos. Casa de Areia. E o último filme que nós assistimos com o Fernanda Montenegro, que é A Vida Invisível. Que foi até um dos encontros que nós tivemos no ano passado com a Fernanda Montenegro. Que foi para falar sobre esse filme, A Vida Invisível. E esse também fica como indicação. É um filme grandioso, lindo. É um filme que te prende para assisti-lo. E no final é fechado com essa chave de ouro. Com a aparição da Fernanda fazendo o filme se tornar cada vez mais memorável. Ele vai subindo, subindo, subindo. Entrou Fernanda, ele explode. É um filme maravilhoso e é a minha indicação. Então, Central do Brasil para ver e rever. Casa de Areia, se você não viu. E A Vida Invisível, que são filmes lindíssimos. E Tom, eu só tenho a agradecer a essa participação brilhante. Parabéns a nós. São quatro anos mágicos. Parabéns a você que está aí com a gente, dando força. E contribuindo para que a gente possa continuar produzindo. E que vamos produzir aí por muitos e muitos anos. Com toda essa alegria, com todo esse ânimo. E contando com a participação sempre de vocês. Aqui no Rabisco Podcast, nosso filho mais novo do canal. O canal completando seus quatro anos. As redes sociais todas que ligam, interligam o canal. E o nosso site, canaldiversãoearte.com.br. E essas são as minhas dicas para você. Eu vou ficando por aqui. Deixo aquele abraço. E parabéns. Parabéns ao canal. Parabéns a você. Parabéns Tom. Parabéns Bia. E parabéns a todos nós. Que fazemos parte deste sonho juntos. E é isso aí. Aquele abraço. Você ouviu o Rabisco Podcast. Nossos programas, eles estão sempre publicados. Às sextas-feiras. E você os encontra na Anchor e no Spotify. Nossos programas audiovisuais. Você encontra no youtube.com.br Diversão Arte. E siga-nos no Facebook. E no Instagram. No arroba canal diversão e arte. Você encontra todo o nosso conteúdo. No nosso site. Canal diversão e arte.com.br O Rabisco Podcast. Conta com a apresentação e roteiro. De Tom Miranda. Bia Ramestaler. E Dinho Santos. Edição. Fred Cunha. Colaboração. Thaís Brito. E Vitor Luz. Coprodução. Produtora WB. Produção e realização. Canal diversão e arte. Canal diversão e arte. Produção e comunicação livre. e independente sobre o contexto cultural brasileiro. Você é interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte. lAcha. Fale auch. Quaseis Risuminado. FaleAtença. FaleÁtença.